Oi meus amores, tudo bem com vocês? Desculpa se tava lá fácil, acho que vocês já até estão acostumadas, né? Mas hoje eu queria gravar pra vocês um vídeo de rotina diária. Gente, tô com um pouco de sono. Acordei um pouco antes das 10, daí eu acordei e já vim direto ver o vídeo que eu deixei subindo, sabe? Na noite anterior. E eu fui dormir muito tarde, então ainda tô um pouco sonolenta. Mas já arrumei o meu vídeo, subi ele direitinho, liberei ele. Coloquei já roupa pra lavar. Já tô assim com calor. Eu coloquei, não sei se vai dar pra ver, não vai dar. Mas eu coloquei até uma roupa assim meio de exercício, porque hoje promete o cachorro chegando por aqui. Hoje eu quero fazer várias coisas, assim, eu quero cuidar da casa, mas eu também quero cuidar de mim. Então eu quero terminar de lavar roupa, lavar varanda, lavar louça, fazer comida. Caiu minha chuquinha aqui. Mas eu também quero lavar o cabelo, que está precisando, preciso dar um jeito nesse rosto, porque não tá dando, né, migas? Pintar as unhas já faz um tempo que eu não pinto as unhas. Depilar as pernas. Gente, a faxina hoje não vai ser só na casa, vai ser em mim também. Quero fazer uma máscara de argila pra dar uma controlada na oleosidade dessa face. Então é isso, gente. O dia hoje vai ser assim, faxina na casa. Não faxina. Uma arrumação na casa e uma faxina em mim. Hoje vai ser a faxina em mim. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque vocês... Meu filho... Ai, minhas patas. Então, eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês amam vídeos de rotina diária, de faxina. E eu quero compartilhar com vocês o meu dia. Então, eu espero que vocês gostem. E vamos lá, então. Por quê? Como eu já acordei liberando o vídeo e colocando roupa na máquina, pra máquina lavar, agora eu vou tomar um cafezinho, vou sentar e vou escrever, tipo, tudo que eu tenho pra fazer no meu dia, sabe? Então eu gosto de deixar tudo bonitinho, o que eu tenho pra fazer no dia, pra não esquecer de nada. E depois só pra ir dando uns check-list. Então, é isso que eu vou fazer agora. E vamos lá pro vídeo de hoje. Tchau. 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 Gente, tô aqui no banheiro agora. Vou dar um jeito de lavar o cabelo aqui na pia do banheiro, né? Vou usar só o shampoo da Dove. E isso aqui é uma máscara daquela maravilhosa, da Desmaia Cabelo. O cheiro é maravilhoso, maravilhoso. Minha mãe comprou o pote grandão e me deu um pouquinho. Sério. Gente, eu tô apaixonada pelo cheiro. Super hidrata também, mas o cheiro, principalmente. Eu como a sua vida louca... Nossa, será que ele cabe na minha cabeça aqui? Vou lavar meu cabelo aqui dentro. Gente, olha o quanto de cabelo. Caiu. Só que, tipo, eu não me preocupo porque... Eu sei que é uma fase, sabe? Você tem a fase de crescimento do cabelo. Você tem a fase de queda. E a fase de pausa. E agora eu tô nessa fase de queda. Então, de boa. Já penteei todo o meu cabelo. Agora eu vou dividir ele aqui, ó. E vou passar bastante máscara nas pontas. Eu acho que eu tô com uns quatro ou cinco dedos de raiz natural. Mas as pontas, aí, eles estão bem secas. Agora que meu cabelo já tá bem, né, cheio de máscara e, assim, um cheiro maravilhoso. Eu vou prender ele e pôr uma toquinha de plástico mesmo. Se você tiver uma toca de alumínio, melhor ainda. Mas eu não sei onde tá a minha, então eu vou pôr a de plástico. Então eu vou prender. Então eu vou prender aqui. Não no alto, tá? Sempre aqui embaixo mesmo, ó. Sempre prende aqui. Porque, senão, a sua raiz aqui, ó, vai ficar cheia de excesso de creme. E a gente não quer isso. E aí, ó, essa toquinha descartável aqui do motor. E agora que eu tô linda, sim, eu vou lá, é, lavar a louça, né? Antes, deixa eu só dar uma secada aqui na louça que eu fiz. E aí, ó, essa toquinha descartável aqui do motor. Bom, gente, eu tô aqui de novo no banheiro. Vai ficar um shh de fundo, porque eu tô usando panela de pressão. E eu vou depilar minha perna agora. E eu uso cera fria pra depilar. Ó, eu uso essa aqui, ó. Depilbela, cera depilatória fria. E eu já uso ela há muito tempo, muito tempo. E a folha depilatória que eu uso é essa aqui, ó. Da Depilarte. Ó, a folha quando eu comprei foi R$3,99. E esse aqui foi R$18,90, ó. Assim, é maravilhoso. Eu já tenho vídeo ensinando a depilar com a cera fria. Então, eu só vim mostrar pra vocês mesmo como que eu faço e o que eu uso, porque já tem vídeo aqui no canal, tá? Então, ó, eu pego duas folhinhas, ó. Pego a minha cera. Faço assim, ó. Ela é bem prática, bem prática. E eu tô tão acostumada com a cera fria que eu prefiro um milhão de vezes. Ó, eu tiro um pouco assim. Põe aqui. Aí venho, grudo o outro papelzinho por cima. Ó. Espalho, né? Com qualquer coisa que tiver por perto, eu espalho assim, ó. Aí eu abro. Aqui, e é só usar a folhinha pra depilar. Gente, já são 5 da tarde. Eu estava gravando um vídeo que vocês vão ver, eu acho que só na semana que vem, já tô me adiantando. Ó, e essa parte do meu cabelo já tá bem seca, mas aqui ainda tá molhado. Então, eu sigo com o saquinho aqui. Daqui a pouquinho eu vou tomar banho. E aqui, ó, vou bater um suco verde agora, porque o marido sai do trabalho às 5 e daí eu chego aqui umas 5 e 10, 5 e 15, depende do trânsito. E eu quero dar uma dica pra vocês. Ontem a gente comprou pão francês e deixou aqui, ó, dentro desse saquinho de papel, saquinho de pão. E o pão ficou duro, mas eu ainda quero comer porque a gente comprou ontem, né? Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Ó, gente, aqui já estão os pãezinhos. Eles estavam super duros, estão, né? Mas aí, eu passei eles assim, ó, tchum, debaixo da torneira, debaixo da água. Vou colocar aqui na airfryer, ó. E aí, eu vou deixar só um pouquinho, que vocês vão ver o quanto ele vai ficar sequinho, parecendo novinho. Ó, gente, o pãozinho fica, ó, crocante de novo. Tá pra vocês ouvirem? Que ele tá sequinho, ó. Todo crocantezinho de novo. Fica uma delícia. Meninas, nem parece mais a mesma pessoa, né? Mas, ó, tabelite já hidratadíssimo. Não consegui fazer as minhas porque eu inventei de gravar um vídeo, né? Mas agora eu tô indo lá na célula. E olha só, coloquei esse vestidinho aqui, ó. Que eu tenho ele já há muito tempo, só que ele ficava explodindo no meu braço. Resolvi vestir na marra e fiquei enroscada. Tive que cortar as mangas do vestido pra sair dele. Mas aí, acabou que eu gostei mais, ó. Tô indo agora lá pra célula. E aí, quando eu voltar, a gente conversa mais. Bom, gente, hoje já é outro dia. As terças, apesar da mesma roupa, vou confessar pra vocês que eu estava de pijama até agora, de camisola. Catei esse vestido que tava jogado aqui na cadeira, só pra vir encerrar esse vlog pra vocês. E assim, as terças-feiras são sempre bem corridas aqui em casa, porque a gente tem célula. E eu sempre faço, tento, né, fazer alguma comidinha pra levar pra comunhão depois da célula. Então, vai ficar bem corrido. E aí, a gente saiu da célula. A célula acaba umas 10, 10 e meia. Mas a gente saiu da célula quase meia-noite. A gente ficou conversando, aí depois a gente foi jantar no Mac. Acabou que eu cheguei em casa tarde e super cansada, né? Mas, gente, é assim a minha vida. Eu vou tentando me arrumar enquanto arrumo a casa. Eu não consegui fazer a unha ainda. Não consegui fazer a máscara de argila que eu tanto queria fazer. Mas, pelo menos, a casa já ficou mais em ordem. Pelo menos eu consegui fazer a hidratação e a depilação que eu queria. E é assim que eu vou fazendo, gente. Eu vou conciliando as duas coisas. Vocês viram que eu cuidei de mim, cuidei da casa e ainda gravei vídeo pro canal. Então, eu vou fazendo assim, tudo ao mesmo tempo. Eu vou tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sentei aqui porque eu queria muito mostrar uma coisa pra vocês. Eu amo comprar sapatos lá na minha cidade, lá em Campo Grande. Então, sempre que eu vou pra casa dos meus pais, eu tento comprar lá. Porque o preço é bem acessível. Tem várias lojas, assim, tem promoções incríveis. E, já pensando no inverno, eu achei essa bota. Eu não tinha intenção nenhuma de já comprar uma bota pro inverno. Mas, gente, olha que bota mais maravilhosa. É muito incrível. E ainda está com as etiquetas do preço, porque eu preciso mostrar pra vocês. Gente, ela custava... Ela é da Visano. E ela custava R$194,99. Aí, ela foi para R$49,99. Depois, ela foi pra R$29,99. Então, uma bota de R$194,99, eu paguei R$29,00. Ai, eu amo quando esse tipo de coisa acontece. Eu sou a louca da promoção. Assim, eu não ligo pra marca, desde que eu goste. Mas, é... Parando pra olhar aqui, eu tenho muito sapato da Visano. Eu gosto muito. Acho que é uma marca muito boa. E essa bota, apesar de todo esse desconto, ela não tem nenhum defeito. Ela recebeu todo esse desconto porque ela era a última peça. Sabe, quando tá a última peça, vai trocar a coleção. Então, ela era a última peça. Por isso, eu paguei tão barato. E eu estou apaixonada por ela. Muito obrigada. Foi na loja. Misericórdia. Se eu não me engano, estilo A. É estilo, né? Estilo A. Lá em Campo Grande, no Shopping Norte Sul. É isso. Eu só queria compartilhar com vocês, que eu não tinha mostrado pra vocês essa compra tão baratinha que eu fiz. Lá em Campo Grande. E assim, uma dica que eu quero dar pra vocês, eu não sei se eu já falei, mas deixem para comprar sapatos e roupas sempre no final do mês. A maioria das lojas tem uma cota pra bater por mês. E quando chega no final do mês e eles não estão, não atingiram ainda essa cota, eles acabam colocando algumas peças em promoção pra baterem a cota, pra baterem a meta. Então, vocês podem, façam o teste aí. Vão numa loja lá por volta do dia 10 e vão na loja no dia 30, 31, que vocês vão ver a diferença dos valores. E é isso. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Quero dizer pra vocês que nem sempre a gente consegue fazer tudo o que planeja no dia, né? Eu queria fazer muitas outras coisas, mas não consegui. Só que o importante é você se cuidar. Mesmo que seja um pouquinho em cada dia, mas nunca deixar de se cuidar, nunca deixar de se valorizar. Às vezes, uma hidrataçãozinha que a gente já faz no cabelo, enquanto lava uma louça, já faz toda a diferença. E procure sempre se cuidar, porque assim, mulher é assim, né? Quando a gente tá com o cabelo arrumadinho, cheirosinho, já dá um up na nossa autoestima. E mesmo que a vida seja corrida, mesmo que o seu dia seja corrido, tira aí 5 minutinhos, tira 30 minutinhos do seu dia pra se amar, pra se valorizar, pra cuidar de você também. Eu sei que a minha rotina é corrida, mas eu sei que tem mulheres com uma rotina muito mais corrida do que a minha, muito mais puxada que a minha. Mulheres que trabalham fora de casa, que tem filhos, que tem marido, que tem casa pra cuidar. Mas eu sei que, se você quiser, faz igual eu. Enquanto vai lavar a louça, deixa o cabelo hidratando. Compra essas cernhas depilatórias, cera fria, que em 10 minutos você consegue depilar a sua perna. Gente, quando a gente quer, a gente arruma tempo, né? Então, é isso. E é, gente, é isso. Vocês sabem que eu amo vlogs de rotina diária, mas eu sempre acabo falando demais. Só que mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Eu amo muito vocês. Beijo, 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 beijo. Tchau.